Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o preço do hardware aqui no Brasil e também na China, no caso no AliExpress, a galera estava comprando bastante lá no Ali e o Dual acabou disparando e isso prejudicou um pouquinho a galera que estava afim de montar um PC nesse momento. Deixa eu pegar minha canetinha que a galera reclama que eu não uso a caneta, eu estou sempre com a caneta na mão, vocês é que não veem. Então deixa eu bater um papo sobre o que está acontecendo agora no mercado porque embora o preço do dólar tenha subido, o preço do hardware na China tenha subido, aqui no Brasil a gente está vendo muitas promoções e algumas coisas valem muito mais a pena você comprar aqui no Brasil do que lá fora. Então já se inscreve aí no canal, é muito importante que você se inscreva galera, não se inscreve no canal, os caras entram aqui no canal, não são inscritos, colocam mensagem nos comentários perguntando quem é a menina que dança quando a galera vira Prime, mas o cara não se inscreve no canal. Então por favor não respondam o nome da menina, quem responder é a Block, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, tudo que você comprar nos links aqui do canal você vai ajudar. Vou comprar um Playstation 5 na Amazon, está de olho nessa redução de preço aí, estamos cobrando lá a Playstation BR, também a Microsoft, no Twitter, me segue lá no Twitter, arroba louco baltar, terabyte shop se você for comprar hardware aqui no Brasil e também já veja mal para você fugir da craqueagem, dá o like aí no vídeo para ajudar no engajamento e vamos lá. Bom pessoal, nas últimas semanas aí no último mês, a galera sabe que eu comecei a comprar algumas coisas na China, no Aliexpress, trazer aqui para o canal, a gente fez uma super planilha que está disponível aí no link da descrição. A planilha, a gente está sempre mantendo os preços atualizados lá, quando tem alguma variação de preço, geralmente é por conta do dólar que está subindo muito, então a planilha está basicamente com os preços atualizados, basta você entrar aí e consultar o que você quer comprar. Tem muita coisa que ainda está valendo a pena você comprar lá na China, mesmo com essa alta repentina do dólar, o que é baltar? SSD, NVMe, tem modelos lá da Netac e modelos da Asgard que são sensacionais, estão muito baratos, muito mais baratos do que você encontra aqui, modelo de 1TB, 2TB e 512, 256, 240 também tem muito modelo lá, placa-mãe B550 e também placa-mãe Intel 12ª geração. Tem muitos modelos lá, muito mais barato do que o Brasil, processador ainda vale muito a pena também, Ryzen 5 600, eu acho que é o melhor processador que você pode comprar no momento, tem o 1700 lá, um pouquinho mais caro se você quiser um processador de 8 núcleos, 16 threads e placa de vídeo, infelizmente, infelizmente placa de vídeo, a gente já não está mais conseguindo um preço tão bom na China. A gente chegou a ver RX 6700 XT por R$2.400, cara, modelo da Dataland e também o modelo da XFX, algumas pessoas compraram, eu peço para que se você comprou, você coloque aqui nos comentários, Pô, o botão eu comprei, chegou, é maneiro e tal, manda foto para mim lá no Instagram, me segue no Insta também, é muito importante que você siga lá para que continue trazendo engajamento para o canal, para que eu possa fechar parcerias com outras empresas, porque a galera, pô, vou fazer um vídeo de 50 minutos analisando a parada que você mandou para o canal, o cara, não, não, eu quero um stories de 15 segundos, pô, mas eu vou analisar a parada toda aqui em uma hora de vídeo, não, não, eu quero só um reelsa de você dançando em cima com a placa na mão, é isso que as empresas querem hoje em dia, infelizmente, é isso que o público quer também. Então, placa de vídeo, a gente tem alguns pouquíssimos modelos que valem a pena lá, RX 6600 XT, dá para você comprar lá, RTX 2060, inclusive eu comprei uma RTX 2060, fiz vídeo aí, ela vai para sorteio dia 29 de julho agora, está por R$4,99 para você virar membro no TIPA, só para a galera que for membro no TIPA, dá uma olhada aí na comunidade do canal, também lá no Instagram para você ver como participar, basta você entrar ali e pagar o membro do canal, que você vai estar participando e esse preço vai aumentar mais para frente, tem pouquíssima gente participando, então, se você quer concorrer aí a RTX 2060, vale a pena aí, dá uma olhada para você se vale a pena ou não participar, eu acho que está bem barato, a galera já paga sempre ali os membros, é uma forma de tentar incentivar a comunidade a ajudar e até para a gente poder comprar outros modelos lá na China, modelos diferentes, mostrar para a galera aqui se vale a pena ou não você comprar lá. Placa de vídeo, eu acho que está para por aí, para por aí, RX 6600 XT, o modelo que o Skandar fez o teste lá, porque quando você vai um pouco acima desses modelos, por exemplo, modelos de FX ou da própria Data, além de que é uma subsidiária da Power Color lá na China, já começa a ficar com um preço muito parecido aqui no Brasil, você encontra RX 6600 XT aqui por cerca de R$2,499, R$2,500 até R$2,800, variando ali um pouco, você coloca também a 6,650 XT. RTX 3060 já está aparecendo várias promoções aqui, a gente tem o nosso grupo lá do Telegram, é muito importante que você entre lá no grupo do Telegram, está aqui também o link na descrição, porque a gente solta várias promoções, inclusive promoção de madrugada, chegou a aparecer RTX 3060 Ti na terabyte, se eu não me engano, por R$3.000, né? Então aí você tem já uma placa com desempenho muito bom, desempenho um pouco acima da R$2.080 Super, por R$3.000, tudo bem que tem aquele lance de você parcelar aqui no Brasil, você aumenta muito o preço, mas ainda é mais confiável do que comprar na China, né? Comprei aqui no Brasil, tem a garantia, qualquer coisa, der problema com a terabyte, eu vou lá no Baltar, vou achar o Baltar, porque o Baltar é muito fácil de ser encontrado, você pode mandar um e-mail para mim, você pode me chamar no Twitter, você pode me chamar no Instagram, você pode me chamar no Discord, você pode entrar na live, que você vai conseguir falar comigo, e eu vou fazer de tudo para resolver o teu problema, se acontecer qualquer coisa com a terabyte. Baltar, teu trabalho? Não, não ganho absolutamente nada por isso, mas pode ter certeza absoluta que eu vou falar com os caras para resolver qualquer problema que você tenha tido. Então mesmo com essa alta do dólar, as lojas aqui no Brasil, não só a terabyte, a Kabum e a Pichal também estão trazendo várias promoções de placa de vídeo. Então você vê, promo ou fake? Pode até ser que seja, essas aí da terabyte não foram, porque tem placa lá até agora, né? RTX 3060, 3050, modelo da Inno 3D, o IT, teve gente perguntando se era confiável, porque não conhece a marca, é uma marca antiga já no mercado, não sei como é a questão da garantia, né? A Gameward tem acho que dois anos aqui no Brasil, direto com a terabyte, se eu não me engano, confere lá, mas a Inno 3D também é uma marca muito antiga, muito conhecida, e tem modelos como esse IT, que é o modelo topo de linha, que é sensacional, você não vai ter problema com a placa em si, né? Pode ser que você tenha problema com a garantia e tal, mas vê direitinho aí tudo. Então as empresas estão conseguindo fazer boas promoções agora, que acabaram atrapalhando um pouquinho a venda na China, que a venda na China é diretamente atrelada ao dólar, né? O dólar subiu, o preço sobe imediatamente. E aqui no Brasil, eu acredito que esses lotes agora, eles tenham sido comprados com o dólar barato, né? Porque há um mês atrás o dólar estava 4,60. Agora o dólar está quase 5,40, né? Isso já deve ter passado, se der mole. Então eu acredito que as empresas aqui no Brasil tenham comprado com o dólar baixo, e como o mercado estava ali meio doido, continuaram vendendo mais ou menos no mesmo preço, né? Aí agora os caras decidiram dar essas promoções, né? Porque até muita gente correu para o AliExpress, né? Os caras aí com o canal venderam para cacete, todo mundo vendeu. Aqui no canal vendeu muita coisa, porque realmente o preço estava muito discrepante. Então eu acredito que as lojas... Isso é coisa da minha cabeça, né? Devem ter percebido assim, cara, está todo mundo indo para o AliExpress, cara, vamos dar as promoções aí com as peças que a gente comprou com o dólar 4,60. Então os preços abaixaram aqui no Brasil, né? Baixaram vertiginosamente, né? Baixou muito, muito. Quando eu comprei a 20,60, por exemplo, eu paguei 1.700, né? Parcelei, deu 1.800. Parcelando lá no Ali, você paga uns juros muito pequenos, cerca de 100 reais de juros. E aqui no Brasil, no mesmo momento, estava 2.600. Agora você encontra aí por 2.100, 2.000. Então baixou muito o preço aqui no Brasil. Só que eu acredito, né? Isso é coisa da minha cabeça também, que os preços vão começar a subir, porque o dólar subiu muito, né? Subiu quase 1 real. Então, quem puder aproveitar essas promoções agora, eu acredito que deveria aproveitar, porque da última vez que isso aconteceu, por conta da pandemia, mineração, a mineração agora caiu, mas a gente sabe que é uma parada cíclica, daqui a pouco volta. Então, eu acho que quem quiser aproveitar, talvez esse seja o momento. Óbvio, você vai estudar, se vale a pena pra você, se vale a pena pagar, se vale a pena comprar na China, você tem que ver tudo isso, cara. Não vai fazer merda e depois botar a culpa nos outros e não vem perguntar, Balta, o que eu faço? Não sei o que você faz, cara. Você tem que saber. Se você não sabe o que você vai fazer, porra, não sou eu que vou te dar ideia errada, né? Faz o que você achar melhor. E, porra, não tem essa de, ah, vou comprar aqui e arcar com as consequências. Cara, você tá comprando a parada pra você usar. O cara que compra peça de PC, muitas vezes parece que o cara compra videogame, o cara compra o videogame, ah, paguei 5 mil, agora caiu o preço, o cara fica puto. Ah, comprei uma placa de vídeo por 3 mil, agora tá 2,500, o cara fica puto. Filho, esquece essa porra. Comprou a parada, usa. Uma 6600 XT, que é basicamente, tem o mesmo poder computacional aí, de um PlayStation 5, você vai usar por bastante tempo. Eu fiz os vídeos aí, a placa aguenta 1440p em praticamente tudo. Uma placa que é voltada pro 1080p. O cara que pega uma 3070 agora em promoção, na terabyte, que apareceu várias aí da MSI, por 3,600, 3,700, RX 6700 XT, 3060 Ti, 3060, você vai conseguir ficar com essas placas aí, por um tempo legal. Tem gente comprando 1660 aí, RX 570, e se divertindo pra caralho. O cara joga ali, uma porrada de jogo antigo, não tem saído tanta coisa nova. O que tem saído novo pra PC, é jogo remasterizado da Sony, antigo, então provavelmente vai rodar tranquilamente ali, no teu PC, com essas placas, até com placas mais antigas. Então, cara, compra, esquece o preço, comprou, comprei, você não compra, sei lá, até tem, tem gente que compra o carro, depois fica vendo o preço do carro ali, pra fazer trade de carro, mas comprou, a dica que eu te dou é, esquece, comprei aqui a RX 3060, beleza. Às vezes o cara fica vendo assim, ah, porra, mas aumentou muito o preço da placa de vídeo, por causa da mineração, vou vender a minha 3070, porque o preço tá alto pra caralho, e você vai comprar o quê? Você vai ficar sem jogar nada, ok. Ah, pode comprar um videogame, né? O preço aumentou pra caralho, o cara vende, compra um videogame, beleza. Coisas de PCista doido, que fica fazendo trade, com uma parada que não é pra fazer trade. A minha dica é compra, usa e esquece. Se porventura você quiser vender lá na frente, pra poder fazer um upgrade e tal, no caso do PC, isso é uma vantagem, o cara não precisa comprar, trocar o PC inteiro, o cara tem um Ryzen 5600, 16GB de RAM ali, uma placa decente, uma fonte decente, o cara troca só a placa de vídeo. Então o cara vende a placa de vídeo dele, inteira mais um pouquinho, e compra. Então quando você for fazer, quando você for fazer no upgrade, você dá uma olhada como é que estão os preços. Também tem muita gente, que não está aproveitando essa onda agora, de acabou a mineração, as coisas estão baixando, falando, vou esperar a série 4000 da NVIDIA, vou esperar a série 7000 da AMD, vou esperar o Ryzen 7000 também, processador. Cara, processador eu acho, sinceramente eu acho besteira. Dá pra ver aí que desde a primeira, tem gente rodando todos os jogos, com o Zion Dragão Chinês, de 2013, 2014. Então processador é besteira, você esperar. Vê se vale a pena você aproveitar, esses preços agora, e processador, ok. Placa de vídeo até faz sentido, porque as placas de vídeo, elas dão um salto, de uma geração pra outra, que é considerável. Só que quando chegar aqui, você vai esperar chegar, as placas novas, você não sabe o que vai acontecer, com o mercado, você não sabe o que vai acontecer, com a mineração, você não sabe disso, não tem como prever, a gente já viu nesses últimos anos, que as coisas endoidam do nada, e quando chegar, as placas novas, a NVIDIA aumentou o preço, da geração anterior, vem aumentando o preço, a cada geração, coisa que não acontecia antigamente, provavelmente vai aumentar o preço, na próxima geração também, e isso vai chegar caro, aqui no Brasil. E caso você compre, uma placa de vídeo, outra coisa que já não acontece, mais aqui, há muito tempo, é o preço, das peças antigas, caírem, não cai mais. Antigamente, por exemplo, quando saía, você tinha uma, RX, 290, RX, não, era 290X, R9, 290X, saiu ali, as placas mais novas, você tinha ali, por exemplo, uma GTX 780, e lança, por exemplo, uma GTX 980, o preço, das 780, caía muito, porque a galera, vendia essas placas, para poder comprar, a 980, só que isso não acontece mais, o preço da nova, sobe, e a galera, não cai o preço, das antigas, e o mercado, fica ali, meio travado, o mercado de usado, por isso até, que a galera, acaba fugindo, para a China, porque lá, você consegue encontrar, com preço, muitas vezes, muito mais barato, do que placas, usadas aqui, no mercado livre, ou no OLX, só tem golpe, no OLX, é complicado, então, esse lance, de ficar esperando, tem o pesista, que fica, não, vou ficar esperando, aqui, vou ficar esperando, quando a gente sabe, que se esse mesmo, cara, comprar uma placa agora, quando sair a nova, ele vai vender a antiga, e vai comprar a nova, e tem aquele pesista, também, que fica esperando, eternamente, e nunca compra, porra nenhuma, só fica enchendo o saco, então, cara, o dólar, está subindo muito, ninguém sabe, o que vai acontecer, todos os canais, de hardware, reclamaram, quando a 3070, saiu aqui, no mercado brasileiro, custando 3 mil reais, todo mundo reclamou, eu reclamei, todo mundo reclamou, todo mundo reclamou, por quê? Porque a NVIDIA, aumentou o preço, né, e a placa, chegou muito cara, aqui no Brasil, para os padrões da época, 3 mil reais, na 3070, a galera ficou doida, né, passou, pouco tempo depois, acho que 6 meses, alguma coisa assim, veio a pandemia, e a placa, que custava 3 mil, foi para 10 mil, né, então, dá uma olhada direitinho, não vai colocar os pés pelas mãos, você não vai morrer, se não estiver jogando, se não fizer um upgrade, tem sempre a opção, de você comprar um console, a gente vai cobrir, vamos falar do Playstation 5, aqui, nesse mês, agora que eu acredito, que a Sony, a Microsoft, vão dar esse desconto, aí que o Budogames, está correndo atrás, lá, né, então o Bolsonaro, fez uma redução, de impostos, e a gente espera, que isso seja, seja repassado, público, o Playstation 5, por conta, dessa alta do dólar, aí, você já não consegue, mais achar, tão barato, na Pobretude Store, então a galera, vai correr, para as lojas oficiais, da Amazon e tal, e a gente espera, que o preço, fique bom, você parcelando, das vezes sem juros, é sempre uma opção, agora você tem, também a PS Plus, né, que tem praticamente, todos os jogos, do sonismo ali, você pagando, uma merraquinha, por mês, divide a conta, com um amigo, você vai pagar metade, né, você tem sim, uma boa opção, para jogar, você tem o Xbox, Series X, porra, o Series X, é difícil, para caralho, defender, cara, difícil, para caralho, defender, e o Series S, é um console, muito simples, né, mas ainda assim, se você não tem nada, o Series S, está saindo por 2 mil reais, o cara pega e joga, ah, eu quero jogar os jogos, do Game Pass, beleza, o cara pega um Series S, né, ah, eu quero jogar, às vezes a galera, quer jogar os dois, dá para o cara, pegar um Series S, e pegar também, um Playstation 5, né, e agora você pagando, uma mensalidade, você tem acesso, pelo menos, a todos os jogos, para o cara que não jogou, no Playstation 4, por exemplo, que era o meu caso, né, acabei jogando no final da geração, o cara que compra o Playstation 5 agora, porra, com essa PS Plus aí, é muita vantagem, cara, o cara vai pagar pouquinho, ele vai ter todos os jogos, todos os jogos, ah, depois que você zerar o joguinho do sonismo, aí vai ser uma foda, porque os jogos novos, você não tem, desconto, day one e tal, mas, mas, é um serviço que vale a pena, assim como se você tem o Xbox, cara, você tem que assinar a porra do Game Pass, porque não se compra o jogo do Xbox, né, e no caso do PC, né, você não compra o jogo nenhum, porque você é um pirateiro safado, todo mundo sabe, né, que a Sony lança o jogo, o sonho de todo PCista, é piratear os jogos da Sony, no PC, e agora você está tendo a oportunidade, de voltar, a montar um computador, mas, pode ser, que as coisas fiquem estranhas, daqui para frente, vai vir eleição, é, continua essa porra dessa guerra na Rússia, petróleo lá no alto, é, a gente reclama lá na Twitter, porra, mas o, o governo baixou, o imposto do console, o cara vai falar assim, ah, mas eu quero que, baixe o preço do leite, caralho, então eu não posso baixar o preço do feijão, porque eu não baixou o preço do leite, pô, os caras são muito chatos, cara, você já tinha visto redução de imposto, alguma vez, na história do Brasil, não, eu não vi, tem 38 anos, eu não vi, agora que está tendo, o nego está reclamando, então, caralho, qualquer porra que baixar, para mim é ótimo, para mim é ótimo, eu também queria que o leite estivesse barato, que o ovo estivesse barato, também queria, mas não está, não é nem a gasolina, então, o mundo está louco, as bolsas, despencaram, as bolsas despencaram, eu evito ficar falando, hoje em dia, de investimento aqui, porque, às vezes, você fala para o cara, olha galera, tem que investir, aí o cara investe, a bolsa despenca, aí o filho da puta vem, caralho, eu botei o dinheiro lá, por causa do maltaio, caralho, continuo investindo, como sempre fiz, desde 2008, todo mês, a bolsa caiu em visto, a bolsa subiu em visto, todo mês, rigorosamente, e foi assim que eu consegui, chegar a um montante, que me vai deixar, eu não ser mendigo, eu não serei mais mendigo, por conta de tudo, que eu trabalhei, e de tudo, que eu investi, então, fique de olho, em tudo, sempre, sempre, é isso aí pessoal, baixa a nossa planilha, entra no nosso grupo, do Telegram, se você for, se você estiver procurando, promoções, é importante que você entre lá, curte o vídeo aqui, compartilha, se você comprou alguma coisa, estranha na China, como por exemplo, uma placa da DataLand, que todo mundo tem preconceito, coloca aí, nos comentários, participa do nosso sorteio, da RTX 2060, virando membro lá, pelo TIPA, segue as lives, na Twitch, as lives também, estão rolando aqui, no YouTube, as lives de gameplay, passam nas duas plataformas, as lives de bate-papo, estão sendo, lá na Twitch, porque a gente não pode, mostrar muita coisa, aqui no YouTube, Tom Strike, e que tal, então, fica ligado, em tudo que está acontecendo, para você aproveitar, as oportunidades, seja para você fazer uma compra, seja para você fazer, um investimento, as oportunidades, passam, e muitas vezes, a gente não está atento, beleza? Um grande abraço a todos, é nós, estamos juntos, até a próxima, foi, peripraide, porra!